O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Ávalo. O curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiza.jus.br. Olá, amigos do Saber Direito. Meu nome é Alexandre Ávalo, sou professor de Direito Processual e Direito Constitucional da graduação, pós-graduação e alguns cursos preparatórios. Estamos hoje na nossa quinta aula sobre o tema Recurso, Recurso, Jurisprudência e Doutrina. Na verdade, tratamos da Teoria Geral dos Recursos à luz da jurisprudência dos tribunais superiores atual e da doutrina, apontando inclusive as divergências. Destacando que esse curso, Teoria Geral dos Recursos, Jurisprudência e Doutrina, é útil para qualquer operador do direito, uma vez que a Teoria Geral dos Recursos se aplica aos outros processos também. Quando eu penso em recursos, eu tenho que tratar daquilo tudo que a gente já viu, conceito, requisito, princípios. Estamos agora exatamente no seguinte ponto. Tratamos de alguns requisitos intrínsecos de admissibilidade e de alguns extrínsecos. Faltou apenas tratar do último requisito extrínseco de admissibilidade. Lembrando que os requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos têm relação direta com o próprio direito de recorrer, enquanto os requisitos extrínsecos guardam relação com o modo de exercício desse direito de recorrer. Pois bem, vamos lá ao requisito da regularidade formal. Olha, gente, quando a gente pensa em regularidade formal, a gente pensa nesse requisito intrínseco, esse requisito, aliás, extrínseco, que tem por concentração a ideia de que, para exercer o direito de recorrer, o modo de interposição tem que ser regular. Ou seja, para interpor recurso, você tem que preencher alguns requisitos conforme a modalidade recursal. Alguns requisitos de regularidade são gerais e outros específicos. Por exemplo, o seu recurso para ser admitido e para atender a regularidade formal, este requisito extrínseco, ele deve ser um recurso com pedido. Lembram da primeira aula, a relação entre causa de pedir e pedir o recursal? Quando eu tenho erro injudicando, erro na aplicação do direito, você tem que ter pedido de reforma. Quando eu tenho um erro procedendo, erro no procedimento, você tem que ter pedido de anulação. Logo, você tem que ter pedido o recursal, assim como a demanda tem pedido, o recurso tem que ter pedido. Então, o recurso sem pedido será recurso não admitido por irregularidade formal. O recurso também deve ser apresentado em regra, na forma escrita. O recurso deve ser assinado. Hoje em dia, com o processo eletrônico, eu tenho a assinatura eletrônica, mas o recurso deve ser assinado. Alguns recursos específicos, como o agravo por instrumento, você deve atender as peças obrigatórias que devem ser juntadas quando da interposição do agravo por instrumento. Lembram que o agravo por instrumento é recurso de interposição direta no órgão adquem e por ser de interposição direta no órgão adquem, o agravo por instrumento necessita de formação deste tal instrumento que se faz por meio de juntar de algumas cópias obrigatórias. Caso você deixe de juntar procuração, cópia da decisão agravada ou mesmo da intimação da decisão, você corre o risco de ter o seu recurso de agravo não admitido por irregularidade formal. Um outro ponto importante que tem relação direta com o princípio que já aprendemos nas primeiras aulas do nosso curso, nas primeiras aulas dessa semana, foi o princípio da dialeticidade. Lembrem, pelo princípio da dialeticidade, a parte recorrente tem por ônus o dever de enfrentar e de apontar, impugnar, na verdade, todos os fundamentos da decisão recorrida. Por exemplo, uma sentença. A sentença tem fundamentos X e Y. O seu recurso tem que atacar esses fundamentos, tem que impugnar esses fundamentos sob pena de você afrontar, ferir o princípio da dialeticidade. Isso é o princípio, mas qual a consequência do não atendimento ao princípio da dialeticidade? Qual a consequência do recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão? A consequência desse recurso é a inadmissibilidade ou não conhecimento do recurso, ou não admissibilidade do recurso, com base no princípio, aliás, com base na regularidade formal. Então, aquele que não atende o princípio da dialeticidade, aquele que não enfrenta os fundamentos da decisão, tem o seu recurso não admitido por irregularidade formal. Muito interessante isso. Bom, ainda sobre irregularidade formal, tem um tema interessante, que é a questão da procuração. Imagina recurso apresentado sem procuração. A ausência de procuração. Professor Ávalo, a ausência de procuração representa um requisito de existência do recurso, um pressuposto de existência do recurso, uma nulidade absoluta? O que representa a falta de procuração no ato de interpor o recurso? Qual é a consequência disso? Olha só, hoje prevalece na doutrina e na jurisprudência que o artigo 13 do CPC passou a flexibilizar a ausência de procuração. Na verdade, passou a flexibilizar a irregularidade quanto à representação processual. Então, a ausência de procuração ou a procuração irregular, nos termos do artigo 13, possibilita a regularidade, aliás, possibilita a correção, possibilita a atuação da parte de forma a sanar o vício da representação. De acordo com o artigo 13, hoje, a ausência de procuração representa uma irregularidade sanável no sistema. Artigo 13 do Código de Processo Civil. Essa é a regra. Pois bem, professor, então a falta de procuração não seria requisito de existência do recurso? Ou pressuposto de existência? Concordo com você. Não seria. Entendimento bacana. Raciocínio bom o seu quando pensou isso. Porque o artigo 13 hoje permite. Vamos ver o artigo 13, que eu acho que é interessante. Acompanhe comigo aí a leitura do artigo 13 do CPC. Olha só. Artigo 13. Verificando-se a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito. Então, verificada a irregularidade da representação, o juiz suspende o processo e fixa um prazo para regularização. Beleza. Isso é o artigo 13. Ocorre que, realmente está certo o raciocínio, falta de procuração, irregularidade na representação é sanável. Mas, quando eu falo de recurso em tribunal superior, eu tenho que me atentar para a súmula 115. A súmula 115 do STJ estabelece que, na estância especial, olha só, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Logo, hoje a doutrina faz uma cisão. Diz assim, ó, a irregularidade na representação é sanável no processo, perfeito. Só quando eu estou tratando de recurso interposto na instância especial, a exemplo do recurso especial perante o STJ, considera-se que a falta de procuração seria, aliás, o recurso com falha na representação ou com falta de procuração seria recurso inexistente nos termos da súmula 115 do STJ. Presta atenção nisso. Então, é regular, exceto nesses recursos, exceto no caso da aplicação 115. Pois bem, com o requisito da regularidade formal, último requisito extrínseco dos recursos, relacionados ao modo de apresentação dos recursos, encerramos o tema requisitos. Vamos iniciar agora um outro tema. O tema é relacionado aos efeitos dos recursos. Toda vez que você utiliza dessa faculdade recursal, utiliza da possibilidade de recorrer, toda vez que você utiliza deste instrumento que o sistema te disponibiliza, o ato de recorrer repercute efeitos processuais. Esses efeitos surgem. E na doutrina você vai encontrar uma infinidade de efeitos identificáveis. Eu aqui separei os efeitos que eu considero os mais importantes. Efeitos dos recursos. Vamos então ao primeiro efeito. O primeiro efeito dos recursos é o efeito devolutivo. A interposição dos recursos gera o efeito devolutivo. O efeito devolutivo, primeira coisa, tem uma relação direta com o princípio dispositivo. Aquele princípio que você estuda no começo dos estudos de processo. O princípio dispositivo delimita a atividade do órgão julgador de acordo com o que você delimita na sua atuação processual. Isso deve ser trazido, deve ser transportado para o âmbito dos recursos. Por quê? Um dos efeitos dos recursos é o efeito devolutivo. É o efeito de devolver ao órgão julgador o recurso a matéria discutida e decidida em primeiro grau. A matéria discutida e decidida em primeiro grau é devolvida ao tribunal, ao órgão julgador do seu recurso, por meio do efeito devolutivo. Pois bem, meus amigos, isto é o efeito devolutivo. Ocorre que o efeito devolutivo, ele não deve ser visto apenas como uma devolução da matéria. É interessante a expressão devolução. Para alguns, nos parece assim uma expressão tanto quanto equívoca. Porque, na verdade, a transferência leva a um certo equívoco. Eu não estou devolvendo para quem decidiu. Na verdade, eu estou devolvendo, por meio do duplo grau de jurisdição, a um órgão hierarquicamente superior. Essa é a ideia do efeito devolutivo. Toda matéria debatida, discutida em primeiro grau é devolvida. Ok. Ocorre que o efeito devolutivo não é só isso. Não representa só essa ideia de devolver tudo que foi debatido e discutido. Porque o efeito devolutivo, ele deve ser visualizado sobre a dimensão horizontal e a dimensão vertical. Explico a vocês. Na dimensão vertical, eu tenho efeito devolutivo. E na dimensão horizontal, eu tenho efeito devolutivo. E na dimensão vertical, eu tenho efeito devolutivo. Na dimensão horizontal, quanto à extensão do recurso, quem delimita a extensão do efeito devolutivo é o próprio recorrente. Então, você devolve toda a matéria debatida e discutida se você recorreu daquela matéria. Então, em termos horizontais, em termos de extensão, é possível, por exemplo, que você tenha interesse recursal? Vamos pensar o seguinte. Você formulou seis pedidos na sua petição inicial. Apenas um pedido foi julgado procedente. Você perdeu em cinco pedidos. Mas na hora de formular o seu recurso, você esquece e recorre apenas de três. Gente, pelo efeito devolutivo na sua dimensão horizontal, você delimita a atividade do tribunal ou do órgão julgador. Logo, se você apenas devolve três dos cinco pontos que você perdeu, você delimitou a atividade em segundo grau. Trata-se do princípio de tanto um devoluto quanto um apelato. O feito devolutivo incidirá de acordo com o que você recorrer. Efeito devolutivo na dimensão horizontal ou por extensão. Olha só. Na dimensão horizontal, a doutrina interessante, um grande processualista, professor Dorival Renato Pavan, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, diz o seguinte. Olha só. Nos termos que você devolveu a matéria, eu estou falando do efeito devolutivo em sua dimensão horizontal. Agora, o efeito devolutivo também tem uma dimensão vertical, ou seja, em profundidade. Eu tenho a dimensão horizontal e a dimensão em profundidade. Com relação à profundidade do efeito devolutivo, eu estou tratando, quando eu falo da profundidade, dos fundamentos que poderão ser utilizados pelo órgão julgador. Bom, com relação aos fundamentos a serem utilizados pelo órgão julgador do seu recurso, não haverá delimitação pelo seu recurso. Ou seja, imagina que você, então, no mesmo exemplo que eu dei, você formulou seis pedidos, teve procedência de um, perdeu em cinco pedidos. Recorre apenas de três. Apenas os três pedidos poderão ser analisados de acordo com a dimensão horizontal do efeito devolutivo. Agora, apenas três. Agora, na dimensão vertical, com relação a esses três pedidos, o tribunal estará livre. Ou seja, com relação aos fundamentos que os julgadores poderão utilizar ao analisar esses três pontos que você recorreu, os fundamentos que você trouxe no recurso, com relação a esses fundamentos, o tribunal não está vinculado. Então, podemos concluir já duas coisas. O recurso, aliás, o efeito devolutivo na dimensão horizontal, quanto à extensão do recurso, vincula a atividade do julgador de segundo grau. O julgador do seu recurso, porque ele estará limitado, tanto um devoluto quanto apelado. Por outro lado, na dimensão vertical, ou seja, em profundidade, não há vinculação quanto ao efeito devolutivo, porque o tribunal estará livre para trazer fundamentos outros, se não aqueles que você trouxe em seu recurso. Bom, além de o princípio, além de efeito devolutivo, temos outros efeitos interessantíssimos para tratar. Mas, em seguida, trataremos do efeito suspensivo. Mas, antes do efeito suspensivo, passamos aí à análise das perguntas dos colegas que estão participando, que participam aí do nosso programa Saber Direito. Como regra, o efeito devolutivo se refere a outro órgão, até pela formatação do duplo grau de jurisdição. Ocorre que, em alguns casos, alguns recursos têm efeito interativo. O efeito interativo seria um efeito que possibilita aí, no caso, através do efeito devolutivo, uma retratação, quando o mesmo órgão pode analisar o recurso. Isso ocorre, por exemplo, nos embargos de declaração. Lembra dos embargos de declaração, em que o órgão a cor e o órgão a de quem será o mesmo? Então, nos embargos de declaração, o juiz profere a decisão com vício de omissão ou obscuridade. Você opõe embargos de declaração contra esse vício, para ser aprimorada a decisão, sanar esse vício. Neste caso, o efeito devolutivo não será para outro órgão, será para o mesmo órgão. Porque o próprio julgador, que proferiu a sentença com vício de omissão, obscuridade ou contradição, será ele o destinatário do... será ele o órgão de quem? Será ele o destinatário do recurso? E, portanto, a ele se aplicará o efeito devolutivo. Nesse caso, o efeito devolutivo será para o mesmo órgão. Mas lembrando que, em regra, é para órgão diverso, órgão diferente. Também existem alguns recursos em que eu tenho efeito devolutivo misto, Alguns chamam de efeito devolutivo misto, porque o recurso possibilita, no primeiro momento, é o caso de indiferimento de petição inicial, artigo 296. O recurso de apelação possibilita a retratação em primeiro grau. Quando falarmos do efeito recressivo, eu falo sobre isso novamente. Mas, quando você interpõe o recurso de apelação, eu tenho efeito devolutivo, cujo destinatário será outro órgão, mas o próprio julgador pode, excepcionalmente, neste caso, analisar o recurso e se retratar. Nesse caso, o efeito devolutivo será para o mesmo órgão. Pois bem, vamos tratar aí do próximo efeito fundamental de ser compreendido pelos senhores. O próximo efeito é o efeito suspensivo. Efeito suspensivo dos recursos. O efeito suspensivo tem relação direta, efeito suspensivo tem relação direta com a suspensão da eficácia, ou seja, a suspensão dos efeitos da decisão judicial. Gente, é muito comum a utilização dessa expressão. Quando eu falo de efeito suspensivo, eu estou afirmando que, em regra, efeito suspensivo, quando eu tenho efeito suspensivo, eu estou afirmando que haverá suspensão da eficácia dos efeitos imediatos daquela decisão. Então, o juiz profere uma sentença hoje, uma sentença que condena, você é autor, e o juiz condena a parte contrária ao pagamento de R$ 100,00 para você. Pagamento de R$ 100,00, pagamento de valor X. Bom, a sentença é hoje. Professor, será que amanhã eu posso promover o cumprimento de sentença, ou amanhã eu posso cobrar a parte contrária? Eu já tenho um título. Não, você não tem um título ainda, porque eu tenho a recorribilidade, a possibilidade da parte recorrer em 15 dias, da sentença, por exemplo, no meio do recurso de apelação. Eis aí o efeito suspensivo. Se a parte exerce o direito de recorrer, eu tenho hoje no sistema processual civil brasileiro, o efeito suspensivo automático. Esse é um ponto importante. O artigo 520 do atual CPC prevê que, em regra, o recurso de apelação terá duplo efeito, ou seja, efeito devolutivo e efeito suspensivo, exceto em alguns casos previstos ali nos incisos do 520, como tutela antecipada, homologação, ação de divisória, ação de alimentos, demanda que envolve alimentos. Os alimentos, a sentença não vai ter efeito suspensivo automático. Mas, em regra, no sistema, eu tenho efeito suspensivo automático. Esse é um ponto interessante. No projeto do novo CPC, que tramita no Congresso, na verdade, atualmente na Câmara, mas o projeto do novo CPC começou no anteprojeto de alguns juristas, passou pelo Senado, foi para a Câmara, e no projeto havia a previsão da queda desse efeito automático, efeito suspensivo automático na apelação. O simples ato de interpor o recurso de apelação não suspenderia os efeitos da decisão. Bom, isso está em discussão, há uma corrente que defende que o efeito suspensivo tem que ser automático, outros que entendem que não, no projeto, no anteprojeto, no projeto até determinado ponto, teria caído esse efeito, mas vamos esperar a conclusão, já que o processo legislativo está em andamento e não sabemos o que ainda pode acontecer. Mas, atualmente, no CPC, o efeito suspensivo da apelação é automático. Então, pode dizer que o efeito suspensivo no sistema, em regra, é automático. Automaticamente, ou seja, abrindo-se o prazo para o recurso, havendo a interposição do recurso, eu suspendo a eficácia, os efeitos imediatos da decisão recorrida. Então, ocorre que existem recursos que não têm o efeito suspensivo automático, como regra. Toda vez que o recurso não tem efeito suspensivo automático, eu dependo de um requerimento, de um pedido de efeito suspensivo daquela decisão. Veja, no sistema, a regra é de efeito suspensivo, excepcionalmente automático. Basta interpor o recurso. Em alguns casos, o efeito suspensivo não é automático. Olha só, professor Alexandre Ávalo, o senhor pode nos dizer qual que é a regra do sistema? Efeito suspensivo automático. Então, para não ter efeito suspensivo, qual é a solução? A legislação processual federal deve dispor quando o recurso não tem efeito suspensivo. Quer ver um exemplo? O artigo 497 do CPC tem a seguinte redação. O recurso extraordinário e o especial não impedem a execução da sentença. Olha só, os recursos extremos, recurso especial e extraordinário, não têm efeito suspensivo automaticamente. Não tendo efeito suspensivo aqui no processo civil, automaticamente, caso não seja obtido efeito suspensivo de outra forma, a sentença terá aí, os efeitos poderão incidir automaticamente. Continuando o 497, a interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo. A interposição do agravo de instrumento é aquele recurso contra a decisão interlocutória, não gera suspensão do processo em primeiro grau, depende de efeito suspensivo. Toda vez que eu depender de efeito suspensivo, eu vou ter que, no recurso requerer esse efeito suspensivo, preencher os determinados requisitos, os requisitos do artigo 558, perigo de dano, a possibilidade que os efeitos da decisão possam gerar dano irreparável a outra parte. Então, o recorrente recorre e pede o efeito suspensivo e a concessão desse efeito poderá suspender o processo em primeiro grau. Ou, no âmbito do recurso extraordinário especial, ele poderá formular o pedido de efeito suspensivo da interposição do recurso especial para o STJ e extraordinário para o STF. Essa questão foi resolvida recentemente, é uma questão comum até, de ser discutida no âmbito dos tribunais superiores. Trouxe para vocês aqui um julgado, um julgado do STJ, um trecho importante para ler para os senhores. Olha só. Em circunstâncias excepcionais, admite-se a concessão de efeito suspensivo a recurso especial por meio de medida cautelar e nominada, quando satisfeitos concomitantemente, fumo boniúris e perículo imora. A probabilidade de êxito do recurso especial deve ser verificada na medida cautelar, ainda que de modo superficial. Ou seja, aqui o STJ está reafirmando que a concessão de efeito suspensivo no recurso especial é algo excepcional. Como regra, recurso especial, recurso extraordinário e agravo não tem efeito suspensivo. Logo, você vai ter que requerer preencher os requisitos do 558, fumo boniúris, perículo imora, enfim. O último detalhe contra o efeito suspensivo, importante destacar para os senhores, é que para alguns professores o efeito suspensivo, na verdade, não decorre do ato de recorrer, mas decorre da própria recorribilidade. Ou seja, da própria possibilidade de recorrer, eu já tenho o efeito suspensivo incidindo, o que será confirmado com o ato de recorrer em si. Te explico, quando a sentença é proferida e publicada, você é intimado da decisão, da sentença, automaticamente, enquanto tiver o prazo para o seu recurso ser interposto, no caso da apelação 15 dias, a decisão não gera efeitos imediatos. Então, veja, você não interpôs recurso ainda, mas os efeitos da sentença já estão suspensos, porque a recorribilidade já geraria o efeito suspensivo no recurso, o que é confirmado com a interposição da apelação, que em regra tem duplo efeito no CPC vigente, com algumas exceções do artigo 520, que vocês deverão depois consultar. Olha só, vamos agora a um outro efeito dos recursos, o efeito substitutivo. Esse efeito é bacana porque o artigo 512 do CPC é autoexplicativo. Olha o que diz o artigo 512 do CPC. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto do recurso. Logo, em regra, a decisão, o acordo que julga o recurso, seu recurso admitido, já passou pelos crimes de admissibilidade, seu recurso julgado ali no mérito, o acordo que julgou aquele recurso, ele terá efeito em regra substitutivo. O acordo substitui a sentença proferida. O acordo da apelação, por exemplo. Quais são as consequências disso, professor Alexandre? Te digo as consequências, algumas delas. Uma das consequências, quando eu penso em cumprimento de sentença, quando eu vou executar o título executivo judicial, o título executivo a ser executado, se houve reforma completa da decisão, será o próprio acordo que substitui a sentença e não mais a sentença. Ou se houve uma reforma parcial, será parte do acordo. Veja, o primeiro reflexo é no próprio cumprimento de sentença, que terá como objeto, terá como título o acordo ou a decisão do órgão julgador do recurso que substituiu a decisão recorrida. Outro efeito bacana com relação a ação recisora, o objeto da ação recisora, será o acordo que substituiu a sentença e não mais a sentença. Ok? Essas são as duas consequências interessantes. E um ponto importante, preciso de você aqui, de um zoom de atenção, de uma atenção redobrada. Alguns, em regra, o efeito substitutivo sempre incide como efeito dos recursos, mas alguns recursos, em alguns casos, não haverá o efeito substitutivo. Posso te dar alguns exemplos. Primeiro caso, se o seu recurso não observou algum dos requisitos de admissibilidade, seja intrínseco ou extrínseco, não houve análise de mérito da sua pretensão recursal. Não havendo análise de mérito da sua pretensão recursal porque você caiu em algum requisito de admissibilidade, seu recurso não foi conhecido, lembra? Não foi admitido. Neste caso, a decisão que não conhece do recurso não tem efeito substitutivo sobre a decisão recorrida. Primeiro exemplo. Outro caso interessante, caso do erro em procedendo. Se você alegar no seu recurso cerceamento do direito de defesa, erro no procedimento, e havendo cerceamento do direito de defesa, erro no procedimento, o seu recurso sendo acolhido, admitido contra cerceamento de defesa, também gerará, aliás, também não incidirá o efeito suspensivo no caso de erro em procedendo. São dois casos interessantes. Então, no erro em procedendo, havendo invalidação, não haverá o efeito substitutivo. Por quê? Havendo invalidação da sentença, tem que outra decisão ser proferida. E não a substituição do recurso pela decisão recorrida. Dois exemplos, então. No caso de erro em procedendo e no caso em que o recurso não é conhecido, não é admitido por falta de algum requisito. Bom, outro efeito dos recursos é o efeito regressivo. Gente, o efeito regressivo é aquele efeito que possibilita a retratação do recurso. A retratação da decisão, o objeto do recurso. Esse efeito regressivo aparece comumente no agravo por instrumento. Por exemplo, no momento que você interpõe o agravo por instrumento, Então, você tem um prazo de três dias, um requisito aí posterior. Você tem um prazo de três dias para apresentar cópia, informar a interposição do seu agravo e apresentar cópia das peças, de algumas peças ali do seu agravo. Bom, para que serve esse ônus da parte comprovar a interposição do agravo em primeiro grau? Justamente por conta do efeito regressivo do agravo. O agravo por instrumento, no agravo por instrumento, é possível a parte, aliás, é possível ao prolator da decisão interlocutória se retratar da decisão. Então, o efeito regressivo aparece aqui também com o nome de efeito devolutivo diferido, que possibilita essa retratação. Um exemplo, o agravo e também eu tenho exemplos no recurso de apelação. Olha só, gente. Professor, quando o juiz profere a sentença, ele não vai inserir, ele não vai, aliás, encerrar a atividade jurisdicional, quando o juiz profere a sentença, ele pode ainda se retratar? Em regra, não. Ele pode se retratar em dois recursos. Ele pode se retratar em dois casos. Dois casos da apelação. Primeiro caso, indefenimento da petição inicial. Nos casos de indefenimento da petição inicial, artigo 296, quando você interpõe seu recurso perante o juízo A.Q.O., o juiz que prolatora a sentença, o juiz poderá se retratar da sua decisão no prazo determinado. Outro exemplo, artigo 285-A, o julgamento liminar de improcedência, julgamento de mérito liminar de improcedência, uma novidade das últimas reformas aí do CPC. No caso do artigo 285-A, é possível também contra a sentença que julga improcedente no mérito à demanda liminarmente, naqueles processos idênticos, respeitada a dupla conformidade, segundo o STJ. Nesses casos também é possível efeito regressivo na apelação. Mas, comumente, é utilizado no recurso de agravo por instrumento. Um detalhe importante, gente. O efeito regressivo do artigo 296, que é indiferimento da inicial, e do artigo 285-A, esse efeito regressivo na apelação, ele tem prazos diferentes. Quando eu penso no 296, indiferimento da petição inicial, o juiz tem prazo de 48 horas para se retratar. E depois ele remete os autos ao órgão destinatário, o adquem do recurso. Já no 285-A, a lei estabelece um prazo de cinco dias para a retratação. Além disso, outra apelação que também tem efeito regressivo, é a apelação proferida, aliás, a apelação interposta contra a sentença proferida no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, os processos que envolvem direitos da criança e do adolescente, aplicação do ECA, eu tenho previsão legal de possibilidade de retratação da sentença quando houver recurso de apelação interposto. Ok, meus amigos? Bom, isso é o que interessava sobre o efeito regressivo. Vamos agora a uma pergunta de um aluno. O efeito suspensivo é automático na apelação? Olha só, Camila, foi o que a gente acabou tratando sobre o efeito suspensivo na apelação. Destaquei para vocês o seguinte, atualmente o efeito suspensivo na apelação é um efeito automático, como regra nos termos do artigo 520 CAPT, a apelação é recebida no duplo efeito. Esta é a regra na sistemática atual. Apesar que o artigo 520 na sistemática atual traz algumas exceções. Interessante a gente ver algumas exceções para responder a Camila. Olha só, artigo 520 do CPC. Olha que interessante. A apelação será recebida em seu duplo efeito, em efeito devolutivo e suspensivo. Essa é a primeira parte do CAPT do 520. Continuando. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, ou seja, não haverá efeito suspensivo automático, nas decisões. Quando interposta contra a sentença, que homologar a ação de divisão ou demarcação, condenar a prestação de alimentos, e aí por diante, decidir processo cautelar, tutela antecipada, e aí eu tenho uma lista de incisos do 520. Veja, então, regra no atual sistema, a apelação tem duplo efeito, suspensivo e devolutivo, exceções está no inciso, mas mesmo os casos de exceções, se você tiver perigo de dano, fumboniúris, periclimora, é possível obter, mesmo no processo que não tem efeito suspensivo, é possível você obter o efeito suspensivo através de um requerimento, comprovando a necessidade do efeito suspensivo, para que a decisão recorrida não gere efeitos imediatos, que ela não repercuta efeitos imediatos. Vamos, então, ao próximo efeito dos recursos. O próximo efeito dos recursos é o efeito translativo. Esse efeito é muito interessante, gente. Por quê? O efeito translativo dos recursos, você vai lembrar, quando eu falei para vocês do princípio da vedação da reformaça em péjus, naquela aula, uma das primeiras aulas dessa semana, eu falei do princípio da vedação da reformaça em péjus, e lhe disse, o princípio da vedação da reformaça em péjus não incidirá quando houver discussão de matéria de ordem pública. E mencionei para vocês sem explicar, porque aqui vai incidir o efeito translativo. Perfeito, gente. O efeito translativo, o que é, então, professor Alexandre? O efeito translativo é o efeito dos recursos que possibilita a análise de algumas matérias, independentemente de requerimento contido no recurso. Quais matérias? Matérias de ordem pública. Então, quando eu falo de matéria de ordem pública, é possível eslumbrar o efeito translativo dos recursos. Porque, lembram, pelo efeito devolutivo, no sentido horizontal, na dimensão horizontal, quanto à extensão, eu aplico tanto um devoluto quanto apelado. Então, se a parte recorre, eu devolvo a matéria para o tribunal ou para o órgão julgador do recurso nos limites estabelecidos pelo recorrente. Aqui eu tenho o efeito devolutivo, limitando a atividade do órgão julgador. Ok. De igual forma, pelo princípio da vedação da reformação impérdios, faremos um link, então, lá atrás, o tribunal não pode agravar a situação daquele que recorre sozinho. Tudo bem. Mas, tanto o princípio da vedação da reformação impérdios como o princípio, como o efeito, perdão, devolutivo na dimensão horizontal dos recursos, ambos, tanto esse princípio da vedação da reformação como o efeito devolutivo na dimensão horizontal, são flexibilizados diante de matéria de ordem pública. Porque toda vez que houver matéria de ordem pública identificada pelo tribunal ou pelo órgão julgador, essa matéria de ordem pública pode ser citada de ofício, independentemente de alegação da parte contrária. Ou seja, eu flexibilizo a dimensão horizontal do efeito devolutivo e flexibilizo também a vedação à reformação impérdios. Pois, nesses casos, de acordo com o efeito translativo, o tribunal está livre para analisar a matéria, se ela for de ordem pública, independentemente de requerimento nesse sentido. Olha só, professor, tem exceção para aplicação do efeito translativo? Te afirmo já. O efeito translativo se aplica como regra. Em regra, matéria de ordem pública pode ser citada de ofício. Eu tenho um ponto divergente entre a doutrina e a jurisprudência, que é com relação aos recursos extremos, recursos extraordinários, gênero, o recurso especial e o recurso extraordinário espécies. No recurso especial e no recurso extraordinário, eu tenho um pré-requisito desses recursos, requisito específico do recurso extraordinário e do recurso especial, que é o pré-questionamento da matéria recorrida. Os fundamentos ali que sustentam o seu recurso especial e extraordinário devem ser pré-questionados antes da interposição desse recurso. E aí vem a seguinte discussão. É possível aplicar o efeito translativo no recurso especial e no recurso extraordinário, permitindo que seja examinada a matéria de ordem pública não alegada e, portanto, não pré-questionada? Bom, gente, em que pese a minha posição pessoal, é importante informar os senhores que prevalecem atualmente nos tribunais superiores, que seriam óbvios se a aplicação do efeito translativo. Professor Alexandre, eu consulto a jurisprudência e tem alguma divergência? Tem alguma divergência, mas me parece que o que está prevalecendo ainda é isso. Vou ler para vocês, inclusive, um julgado recente, um julgado aí da relatoria do ministro Mauro Campbell de outubro de 2013. Olha o que diz o julgado. Ele se refere a outras posições. Trata com matéria pacífica. Por isso que eu falei para vocês ficarem alerta. Aplica o efeito translativo no recurso extraordinário especial, olha o que diz o julgado. É assente e remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não admite a incidência de efeito translativo em recurso especial para permitir o conhecimento de ofício de questão de ordem pública não pré-questionada. Nesse julgado, o ministro relator Mauro Campbell se refere como pacífico à posição do STJ no sentido de não admitir a incidência do efeito translativo e, portanto, via oblíqua, não admitir a análise de ofício de matéria não pré-questionada. Quem quiser consultar esse julgado é o seguinte. Vou dar para vocês a referência do julgado. É o embargo de declaração em RESP número 1.359-516. Então, é 1.359-516 de São Paulo, SP. Relatoria, ministro Mauro Campion de Marques de 2013 a posicionamento. Portanto, fiquem atentos com o efeito translativo. É regra, mas nesses dois casos tem-se entendido que não se aplica. Bom, vamos ao último efeito dos recursos o efeito expansivo. Olha só, gente. O que é o efeito expansivo dos recursos? A interposição do recurso repercute em alguns efeitos. A gente aprendeu isso. Efeito modificativo, aliás, primeiro efeito devolutivo, para alguns efeito obstativo também, efeito suspensivo, efeito regressivo, efeito translativo. Bom, o último efeito expansivo se concentra na ideia de que a interposição do recurso pode repercutir alcance maior do que o pretendido pelo recorrente. Pelo efeito expansivo, eu posso ter uma decisão no recurso que abrange fatos ou atos não recorridos ou pessoas que não recorreram. Nesse contexto, eu posso te afirmar que o efeito expansivo dos recursos pode ser um efeito expansivo objetivo ou um efeito expansivo subjetivo. O efeito expansivo objetivo se refere exatamente à possibilidade que a decisão proferida no recurso atinja atos ou fatos que não foram objetos do recurso. Olha um exemplo. Imagine o seguinte exemplo. um agravo de instrumento provido vai atingir os atos processuais posteriores ao agravo. Lembre que o agravo de instrumento em regra não tem efeito suspensivo. Então, se você interpor um agravo para o instrumento e não pedir o efeito suspensivo do recurso, o que vai acontecer? O processo vai continuar tramitando em primeiro grau. Se lá na frente o seu agravo para o instrumento for conhecido e provido, poderá esse provimento repercutir em atos posteriores que foram realizados depois da interposição do seu recurso? Porque eu tenho um efeito expansivo objetivo aqui do seu recurso. Tá bom? Um outro exemplo é o agravo retido. Se o agravo retido você alega um cerceamento de defesa como preliminar do recurso de apelação. O provimento do agravo retido pode atingir atos posteriores que vão ser anulados e assim por diante. Efeito expansivo ou objetivo. O efeito expansivo dos recursos também poderá ser um efeito expansivo subjetivo. Ou seja, além de a possibilidade do recurso poder atingir atos que não foram objeto do recurso é possível vislumbrar o efeito expansivo no sentido de que pessoas não envolvidas no recurso que não recorreram sejam abrangidas pelo recurso. Professor, como seria isso? eu interponho um recurso e esse recurso pode prejudicar ou aproveitar outras pessoas? No que se refere a aproveitar outras pessoas eu afirmo que sim. Um exemplo é o artigo 509 caput do CPC que no caso de litos consórcio unitário determina que os efeitos da decisão recorrida se caso a decisão for recorrida e os efeitos do julgamento do recurso no que aproveitar os demais litos consórcios será aproveitado por eles. Professor, onde está isso? No artigo 509 caput vamos ler o 509 caput para a gente fixar bem é um exemplo de efeito suspensivo aliás de efeito expansivo subjetivo dos recursos artigo 509 o recurso interposto por um dos litos consórcios a todos aproveita salvo se distintos ou opostos os seus interesses então salvo se distintos ou opostos os interesses o recurso de um dos litos consórcios aproveita os demais aí eu tenho um efeito mais abrangente do que o recorrente pretendeu efeito expansivo subjetivo pois o recurso que você interpôs pode aproveitar os outros litos consórcios se o seu direito não for distinto ou distinto ou oposto ao direito do outro litos consórcio perceberam aí? esse é o efeito expansivo bom meus amigos diante disso vamos a última questão dos amigos que estão participando aqui com a gente a irregularidade guarda relação com algum princípio os princípios recursos eles são utilizados na admissibilidade dos recursos como eu disse para vocês no começo de algumas aulas o nosso curso recurso à luz da jurisprudência e da doutrina teoria geral dos recursos é um curso que se destina a visão que a gente trouxe aqui inclusive trouxe os julgados que envolviam a análise da teoria geral no processo penal e no processo civil é aproveitável para todos os ramos do processo principalmente no que se refere a princípios e as requisitos de admissibilidade obviamente com as suas adaptações e aqui a nossa colega já percebeu que muitas vezes um requisito guarda a relação com o princípio por exemplo quando você falou de unirrecorribilidade dos recursos eu guardei relação ao mesmo tempo com a regularidade quando eu falo da regularidade também principalmente o que merece destaque aqui é a relação que ela guarda com o princípio da dialeticidade o que quer dizer isso professor Alexandre quer dizer o seguinte meu amigo caso você não se desencumba no momento que confeccionar o seu recurso que formular a sua peça recursal se você não atender o ônus de impugnar os fundamentos da decisão você estará afrontando o princípio da dialeticidade mas isso por si só não gera nada isso por si só não diz nada além de afrontar o princípio da dialeticidade qual é a consequência professor? se alguém quiser pesquisar em casa na jurisprudência vai perceber que toda vez que eu falo em dialeticidade a decisão será deixo de aliás deixo de admitir não conheço não admito o recurso por irregularidade formal uma vez que o recurso não atendeu o princípio da dialeticidade pois não afrontou não impugnou os fundamentos da decisão nesse contexto professor Alexandre pode surgir algumas dúvidas olha aí professor qual que é a ideia de dialeticidade então como que eu posso não incidir em erro quando eu estou diante do princípio da dialeticidade te explico te dou uma dica sobre isso é muito comum em processos de massa em processos repetidos em que as pessoas utilizam ali o mesmo modelo de petição recursal várias vezes mesmo porque em ações de massa os fundamentos das sentenças costumam ser os mesmos que estão ali e o recurso contra aqueles fundamentos acaba sendo o mesmo pessoas aí protocolam centenas de recursos sobre o mesmo tempo diariamente o que acontece é comum que repitam o mesmo recurso para várias decisões muitas vezes se um julgador um juiz trouxer um fundamento diferente e você repetir os fundamentos que já utilizou em outro recurso em outra em outra atividade recursal para aquele recurso específico contra decisão que agora trouxe fundamento diferente o seu recurso neste caso não será admitido porque você não atendeu de eletricidade ó professor o juiz está obrigado a declarar todos os fundamentos a expressamente enfrentar todos os argumentos que eu trouxe na minha decisão gente lembre que eu disse para vocês o juiz ele tem liberdade contra os fundamentos né até mesmo no efeito devolutivo no sentido vertical a gente percebeu isso se ele tem liberdade contra os fundamentos ele não está preso aos fundamentos trazidos ele pode trazer fundamentos diversos agora o recorrente este sim a luz da dialeticidade tem que enfrentar todos os fundamentos então a pergunta da colega a regularidade formal tem relação com algum princípio? tem com o princípio da dialeticidade recurso que não atende a esse princípio é recurso não admitido por irregularidade formal um detalhe importante ainda contra os requisitos gente vocês tem que entender isso é importantíssimo que os requisitos funcionam como um filtro esses requisitos que eu trouxe aqui são requisitos gerais mas existem outros requisitos de admissibilidade existem professor? existem requisitos específicos por exemplo no recurso extraordinário além de todos os requisitos tratados eu tenho como requisito específico a repercussão geral a repercussão geral na peça recursal de recurso extraordinário tem que constar um tópico um tópico denominado repercussão geral formalmente esse tópico tem que existir porque quando seu recurso for analisado lá pelo tribunal de origem quando for feita a admissibilidade no recurso extraordinário caso o seu recurso não tenha formalmente não conste ali o tópico repercussão geral não conste ali da repercussão geral especificamente apontado o seu recurso não será admitido porque você não atendeu um requisito específico daquele recurso não será admitido por irregularidade formal aqui você tem o princípio da legalidade também atuando junto com o princípio da regularidade formal por outro lado tanto no recurso especial como no recurso extraordinário um outro ponto importante tanto o recurso especial como o recurso extraordinário tem que trazer pré-questionamento o pré-questionamento tem que aparecer ali na peça recursal do recurso especial extraordinário você tem que apontar a linha da construção federal no caso do recurso extraordinário ou no caso do recurso especial a linha do artigo 102 103 a linha onde consta a fundamentação do seu recurso recurso especial por exemplo você tem que trazer no caso de recurso pautado pautado em dissídio jurisprudencial você tem que trazer ali a jurisprudência paradigma que demonstra a divergência entre o julgado que te prejudica e o outro julgado você tem que comprovar a divergência o requisito específico do recurso que tem por fundamento o dissídio jurisprudencial além disso a jurisprudência aponta como necessidade de cotejo analítico gente tudo isso refere-se a requisito específico de admissibilidade de alguns recursos com relação ao recurso extraordinário não basta que você apenas apresente formalmente a repercussão geral lá para o tribunal quando o seu recurso for ao STF vai ser analisado no conteúdo da sua repercussão geral se realmente aquela questão se enquadra em tema em matéria que transcende ao interesse subjetivo das partes se tiver interesse político repercussão política social e econômica isso tudo vai ser analisado pelo tribunal a de quem? o tribunal destinatário do recurso o caso do recurso extraordinário supremo tribunal federal mas a existência formal do requisito já vai ser analisada em primeiro grau ok? então são requisitos específicos se você não atende a um requisito específico de recurso você não atende regularidade formal como disse a grava do instrumento tem que juntar peças específicas caso você não faça também não será admitido o seu recurso um detalhe importante que eu acabei não falando para vocês quanto a efeito regressivo alguém pode estar pensando professor no efeito regressivo se eu interponho um agravo para o instrumento no órgão de quem? você me disse professor Alexandre que o tribunal vai ser o destinatário do recurso mas em primeiro grau em primeiro grau poderá haver retratação pelo juiz que proferiu a decisão interlocutória perfeito efeito regressivo possibilidade de retratação ocorre professor que essa retratação vai ocorrer depois da interposição no órgão de quem? qual é a consequência professor Alexandre da retratação do juiz que prolatou a decisão interlocutória qual é a consequência da utilização do efeito regressivo da retratação dele perante o seu recurso já interposto lá no tribunal a consequência é perda do objeto o recurso de agravo por instrumento havendo retratação do juiz que proferiu a decisão havendo retratação dele o seu agravo de instrumento será julgado prejudicado por falta do objeto ok meus amigos bom diante disso aqui encerramos nossa quinta aula do nosso curso recurso à luz da jurisprudência da doutrina teoria geral dos recursos e finalizando essa aula de hoje tratamos hoje de o último efeito aliás o último requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos que foi a regularidade falamos dos efeitos dos recursos efeito devolutivo na dimensão horizontal ou em extensão o efeito devolutivo na dimensão vertical ou em profundidade falamos do efeito suspensivo falamos do efeito modificativo falamos do efeito regressivo substitutivo dos recursos e por fim falamos do efeito translativo e do efeito expansivo dos recursos no processo espero que os senhores tenham conseguido obter bastante informação atualizada essa era a nossa meta aqui nas aulas do saber direito agradeço obrigado e até uma nova oportunidade meus amigos do saber direito até obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br efeito O que é isso?